Aleluia Senhor Que mesmo o Pai está sempre nesse propósito, Deus De estar nos rendendo diante da Tua presença Diz-me aqui, prostrado, outra vez Para tudo entregar Para tudo entregar Leva-me perto de Ti, Senhor Seio por Ti Seio por Ti Eu me rendo Nos rendemos diante da Tua presença Nos rendemos diante da Tua grandeza, Senhor Que, ó Pai, não somos vencedores Ó Pai, mas temos o Senhor, ó Pai Este é o nosso maior caminho Que, ó Pai, não somos vencedores Abraça-me Ouvir o Teu valor E fala pra mim E fala pra mim E fala pra mim Eu me rendo 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 Pra conhecer Pra conhecer A tua presença Eu fude morrer Só pra em meu viver Fazer o quê? Fazer o quê? Em mim Como seca a mal Sobre a cruz Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Em mim Fazer o quê? Por quê? Só pra em meu viver Fazer o quê? Fazer o quê? Em mim Como seca a mal Sobre a cruz Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? E eu? Eu me dou Eu me dou Pra conhecer-te Pra conhecer-te Mais Pra conhecer-te Mais Mais Pra conhecer-te Mais Pra conhecer-te Mais 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 Amém Mais